Sexta noite, sábado pela manhã, estava em Recife, chovendo adoidado, prestigiando o querido Santa Cruz, grande festa que fizemos lá e o Santa Cruz estreou na Série D, hoje em João Pessoa, quanto ao Alecrim de Natal. Aí rolando os resultados, São Paulo está batendo o Internacional por 2x0, dentro de um minuto e meio, dois, eu vou colocar os melhores momentos, hein? Ceará segue batendo América 2x0, Fabrício e Washington, e o Cruzeiro vai só empatando com Bora Bahia, Minha Porreta. E de mundo, Daniel, você está com inveja do Milton Neves, campeão pernambucano, e pegou a minha faixa? Não, beleza. Que negócio é esse? Pode colocar, Caio. Você nunca pôs faixa. O negócio é o seguinte, você nunca pôs faixa não, eu estou fazendo isso aqui para dar uma força para você, o pessoal lá te recebeu bem, você ganhou a faixa de campeão sem jogar, e eu estou dando essa moral para você, você está me criticando. Beleza. E o boné é em pé, não, você pode usar um pouquinho, por favor, pode usar, pode usar. Ele está com o boné da Inferno Coral. Meus amigos, agora eu quero ouvir uma música, uma música, por favor, antes dos melhores momentos do...